Olá pessoas! Hoje a dica é como eu consigo encontrar o meu estilo pessoal sem precisar ficar me baseando naqueles guias antigos ou em outras pessoas. Ser estiloso e ter um estilo autêntico nada mais é do que eu consigo materializar a minha essência em forma de roupa e de look. Eu consigo representar quem eu sou, o que eu quero, quais são os meus sonhos objetivos e a minha essência através dos looks que eu estou usando e as pessoas conseguem perceber isso, mas principalmente eu consigo me enxergar naquele visual. A primeira dica é um bloquinho e uma caneta e vai anotar tudo o que você mais ama na vida. Quais são as músicas que você mais gosta de ouvir? Qual o estilo de música? As bandas, as comidas que você mais gosta de comer, as atividades de lazer, os livros que você leu, exposições, as viagens que você fez, a decoração da sua casa, que você entende que representam você muito fortemente. Normalmente aquilo que a gente mais ama, fazer, comer, estendam muito da nossa essência, de quem nós somos. Qual é a nossa essência? E fica muito mais fácil transparecer essa essência em forma de look quando a gente sabe quem a gente é. Dica número 2. Fotografe os seus looks. Você vai passar de um mês ao mês e meio fotografando tudo o que você usa pra ficar em casa, pra sair, pra, sei lá, comer fora, pra ir no cinema, pra trabalhar, todos os seus looks. Você pode gravar no seu computador, no seu celular, em alguma rede social, não importa onde você deixe, mas você vai fotografar. Por quê? É mais fácil a gente entender o que a gente ama quando a gente está vendo, enxergando todos esses looks juntos, agrupados. Padrões. Padrões. Quando a gente junta todos esses looks, a gente consegue identificar padrões, que é tipo de modelagem, as cores, as estampas, os acessórios e as combinações que nós mais usamos e gostamos. E quando você agrupar esses looks todos, você vai olhar e entender, nossa, esse eu me achei muito linda, esse eu adorei, esse eu não gostei. Quando você agrupa todos, você consegue entender por que você amou tanto um look e não gostou de outro. E você consegue entender as repetições que você costuma fazer e que funcionam pra sua vida. Elas mostram quem você é como pessoa. E é isso que é muito importante no nosso estilo, se sentir representado naquele visual. Fez essa anotação, a gente vai pro passo 3, que é, você vai juntar todos os looks que você mais amou e vai tentar criar combinações parecidas, mas com peças diferentes. Então, por exemplo, essa, como eu consigo fazer sobreposição, como eu consigo acrescentar acessórios que vão modificar aqueles visuais. Então, você vai tentar montar combinações com essas peças que você já ama, mas tentar montar ela em looks diferentes. Passo número 4, você vai fazer uma limpa no seu guarda-roupa. A gente não consegue enxergar tudo que a gente tem e maximizar o uso dessas peças. E por que eu falei que pra vocês fazerem as combinações antes? Porque com uma combinação, às vezes você consegue dar uso pra uma peça que você não usava antes. E aí você não tira peças que tem potencial de uso no seu guarda-roupa. Número 5 é, depois que você fez tudo isso, você vai fotografar de novo, só vestindo no corpo, todas essas combinações que você fez com os looks, com a limpa, com as combinações novas, com as misturas novas. E você vai escrever embaixo no seu computador ou anotar no seu celular pra que ocasião você usaria aquele look. Por quê? Porque muita gente, a maior parte das pessoas, não tem tempo pra ficar meia hora pensando no guarda-roupa todo dia antes de sair. Quando você tem anotado aqueles looks e pra onde você usaria, você simplesmente acorda de manhã, acessa, vai, pega as peças e se troca. E aí todos os dias, independente da situação que você estiver, você vai usar o seu estilo próprio e autêntico. E se você já tiver feito a combinação e já tiver pensado pra onde você vai usar, você não gasta tempo no dia a dia e você vai se sentir bem com as roupas que você usa todos os dias da sua vida. Porque as pessoas querem consolidar o estilo e o estilo é isso, é você usar todos os dias, é você encontrar a sua identidade visual todo dia, independente da situação que você esteja. Pra que você não se fantasie numa situação, você seja sempre você. Espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas. Beijinho e tchau, tchau!